Ela foi embora, me deixou e agora, tô sofrendo muito Gata vem depressa, só uma conversa, pode mudar tudo Eu nunca vi minha mais bela, que a conheci em uma festa E me apaixonei, e me apaixonei Gostei de você, nós fomos se envolvendo mais e mais Fui percebendo que ela me traz paz, mas eu vacilei Grandemente errei, não tive perdão Teus olhos se perderam dos meus O nosso amor morreu, e eu sei quem matou, fui eu Brincava muito com você, mas você se ligou Que dava pra me esquecer Ela foi embora, me deixou e agora, tô sofrendo muito Gata vem depressa, só uma conversa, pode mudar tudo Eu tô sofrendo por você minha, será que dava pra me perdoar? Quero te amar, quero te amar, vou tentar mostrar Você me deixou, perdi seu amor, você é minha paz Não me deixe jamais tratar, sem você não posso ficar Seu coração não é mais meu O nosso amor morreu, e eu sei quem matou, fui eu Brincava muito com você, mas você se ligou Que dava pra me esquecer Ela foi embora, me deixou e agora, tô sofrendo muito Gata vem depressa, só uma conversa, pode mudar tudo Pense em nós dois Pense em nós dois Pense em nós dois Pense em nós dois Não se desespere, faça a sua parte Nunca se rebaixe, amo só que te amo A vida é longa, meu tudo, você vai achar Mulheres que não te dá A vida é sua, espero que não se muda Não faço mesmo que eu me muda Vai da rua, essa mulher que te canta Faz seu peito, tem um motivo Ela vai embora, me deixou E agora, tô sofrendo muito Gata vem de pressa Só uma conversa Pode mudar tudo Pense em nós dois Pense em nós dois Pense em nós dois Pense em nós dois Ela foi embora Me deixou e agora Tô sofrendo muito Gata vem de pressa Só uma conversa Pode mudar tudo Pense em nós dois